Olá pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. A pergunta de hoje é, vi vários bonsai a morrer no supermercado, posso comprar? Um bom exemplo de falta de água no vaso, fica descolada à volta, visto que a terra tem tendência a aglomerar e então descola. Quem sofre colar é planta. Este é um caso torcido e este é um caso mais extremo. Basicamente é isto. Infelizmente é assim, supermercados, grandes superfícies e às vezes até hortos, têm à venda algumas plantas e alguns bonsai, espalhados por todo o país em exposição para venda, mas num estado deplorável. Assim que eles adquirem as plantas, elas passam a estar incluídas num seguro de perdas. Assim como alguns alimentos. Se eles venderem, é lucro. Se não venderem porque a planta ficou doente e morreu, ou porque a planta ficou à sede, ou porque houve algum problema e algum cliente deixou cair e danificou a planta, é considerado perda dentro desse seguro. E este paga o valor total da planta dentro do preço de custo para o hipermercado, para a grande superfície. Mas então aqui a pergunta é, então porque é que eles não cuidam? Porque é que não arranjam alguém que chegue lá e vá a regar o bonsai? Isto a razão é óbvia, é porque o funcionário tem que cuidar de vendas de produtos que vendem mais e que dão mais lucro. Porque o funcionário tem que cuidar dos artigos que dão mais lucro àqueles que vendem mais. geralmente as plantas são consideradas um chamariz. Às vezes até para dizer que aquela entidade que está a vender o bonsai é verde. Eu mesmo já vi alguns funcionários a serem chamados à atenção porque estavam a regar as plantas e acabam mesmo por lhes dizer que a atitude deles está a causar prejuízos à empresa. Infelizmente a atitude que algumas pessoas têm de ir a essas empresas comprar o bonsai para o salvar. Porque se tem pena a planta está a morrer. Isso vai fazer com que se esteja a incentivar essas empresas a continuarem esse processo. Podendo até segundo dedução minha incentivá-los a forçar que esse estilo de situação aconteça mais vezes. Se deixarem de comprar a quem não cuida e passarem a comprar diretamente aos produtores ou a vendedores que realmente cuidam das plantas. Aí seria algo inteligente de se fazer e estariam a incentivar essa entidade a continuar o respeito e o cuidado que tem para com as plantas e para com quem compra. Infelizmente há muita gente que prefere ser enganado. E essa é a parte má. Este é um tema delicado, eu sei, mas nós temos que tomar a iniciativa, nós compradores, nós devemos começar a mudar a mentalidade do mercado. Ou seja, se não está a funcionar do lado da parte de quem produz e não respeita, cabe-nos a nós, como compradores, começar a selecionar e a exigir que as coisas que nos vêm parar às mãos estejam em boas condições. Seja lá o que for. Sejam plantas, sejam automóvel, se as coisas não estiverem em condições, recusem a compra. Não vão comprar. Lembre-se, para além de ser o seu dinheiro, e só compra se quiser, não há uma garantia de que esse problema não venha a ser algo bastante mais grave e venha a dar problemas de tal forma a que não consiga resolvê-lo. Por exemplo, no caso dos bonsai, isso acontece bastante. As pessoas vêm ao meu e-mail pedir ajuda em relação a plantas que estão literalmente a morrer já faz algum tempo e não têm salvação. Não têm como fazer um milagre para conseguir recuperar a planta. Se a planta está extremamente desidratada, se a planta tem uma doença, se a planta não se encontra em condições, não comprem. É o meu melhor conselho é não comprem. Se a planta está saudável e existe uma explicação para um estado que ela esteja, por exemplo, ela não esteja com folhas, pode ser a explicação mais simples. Por exemplo, é em inverno e em zonas temperadas, como acontece bastante em Portugal, existem plantas de folha caduca, em que durante o inverno a planta não tem folhas. Mas nós gostamos do tronco e queremos comprar aquela planta. Mas para isso nós devemos verificar se tronco, ramos, se o solo, se as raízes, se está tudo em condições. E é isto pessoal, façam compras com inteligência, façam compras com cuidado, muita observação, vejam e tentem analisar cada um dos pontos da planta para ver se realmente vale a pena comprar ou não. Comente, partilhe e subscreva, um pequeno clique para vocês, é um grande passo para o canal. Abraço pessoal, tudo bom!